Marco legal do saneamento. O Senado aprovou o marco legal do saneamento básico com o voto da bancada do PSDB, liderado pelo senador Roberto Rocha. Você tem ideia da importância desse projeto? A falta de água limpa e de tratamento de esgoto atingem principalmente as crianças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 88% das mortes por diarreia no mundo são causadas pela falta de saneamento básico. Outras doenças como a febre tifoide, a cólera, a hepatite A, a leptospirose e a lombriga são causadas por água suja e esgoto a céu aberto. Veja esses números. No Maranhão, apenas 56,2% tem água tratada e somente 9,5% possui tratamento de esgoto. Você lembra que o atual governo do Maranhão foi eleito prometendo acabar com esse problema? Mas não fez quase nada. Com o novo saneamento básico, as cidades vão receber investimentos em quatro eixos. Abastecimento de água limpa, tratamento de esgoto, destinação correta do lixo e drenagem urbana. Uma nova era começa e vai diminuir as desigualdades regionais e sociais, colocando o Brasil como um dos países que tratam com prioridade máxima a saúde de sua população.